Tanta coisa acontecendo por aí E eu nem sei por onde posso começar Ignorância, fanatismo e teimosia Espera onde vamos parar pra pensar Não dá muito orgulho, mas somos humanos Emoção é bom, mas às vezes atrapalha Temos que deixar a asa no controle E no todo dia, mas às vezes paga Um refúgio para relaxar Um lembrete pra não me enlouquecer Uma rancora pra me segurar E a maré da insanidade não vai poder me levar Não vou te dizer, mas posso ajudar Alguma forma de botar o pé no chão Yoga, esporte, arte, hobby qualquer Filosofia e a religião Uma dica que não canso de falar Parece estranho, mas é fácil de esquecer Toda vez que você for se enlouar Respira fundo, é muito bom você vai ver Um refúgio para relaxar Um lembrete pra não me enlouquecer Uma rancora pra se segurar Que a maré da insanidade não vai poder te levar Ah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal